Emocionado, o Seu Isaías fala como era o Sérgio. Eles eram amigos há mais de três anos. É, pessoa gente boa, trabalhador. E era muito amigo nosso aqui, dos taxistas aqui. Tá sentido, né? É, fica sentido, né? É muito triste. O táxi do Seu Isaías já pertenceu à vítima, inclusive. Segundo o próprio taxista, Sérgio não tinha desavenças com ninguém. Esse aqui é o carro que trabalhava, ele e o outro companheiro dele, o Zé Hugo. Era amigo dele também. Aí depois ele saiu, eu entrei no carro com ele, nesse carro. O Carlos, que também é taxista aqui na rodoviária, conhecia muito bem o Sérgio. Eles eram amigos há mais ou menos sete anos e até trabalhavam no mesmo ponto. No final de semana, ele chegou por volta das sete da noite para trabalhar, encontrou o Sérgio e conversaram até altas horas da noite. Daí o Carlos saiu para uma corrida. E assim que voltou, o Sérgio também estava saindo para a corrida até o município de Carmo da Cachoeira. Mas essa corrida, infelizmente, ele não voltou mais. Quando eu saí na corrida, ele ficava, ele saía e eu chegava, entendeu? E nessa... que eu saí, quando eu estava chegando, ele tinha acabado de sair. Por três minutos, eu estava aqui na rodoviária, tinha pegado um dos suspeitos que fez essa tragédia com o Sérgio. Carlos ainda mostrou essas mensagens recebidas de um outro taxista. No texto, os criminosos se passaram pelo motorista, pedindo para que ele transferisse dinheiro via Pix. Como o taxista não enviou o dinheiro, os criminosos mandaram mensagens de voz. Desconfiado com o pedido e com a voz dos bandidos, o taxista chamou a polícia. A polícia militar identificou, por meio de câmeras de segurança, quem seria o homem que entrou no táxi de Sérgio Vitor Firmino, de 51 anos. Ainda segundo a polícia, os militares descobriram que os suspeitos teriam abastecido o carro da vítima em luminárias e fugiram sem pagar. Os bandidos seguiam por uma estrada rural para São Tomé das Letras, assim que viram as viaturas. E iniciou uma perseguição, sentido a cidade de luminárias. A ocasião é que eles entraram em uma zona rural que dá sentido ao Palmital do Servo, que é um distrito de Carmo da Cachoeira. Ali no Palmital do Servo, eles se dispersaram e ganharam um cafezal, uma área de mata e de lavoura. Foi montado um cerco muito grande ali naquele local. Utilizamos de aeronave, cães, frejadores, para fazer a busca deles, até que com bastante trabalho nós conseguimos identificar e localizar um dos envolvidos. Posteriormente, o segundo foi pego também e mais à noite, o terceiro envolvido. Ainda de acordo com a polícia militar, um dos bandidos teria pedido a corrida para Sérgio até Carmo da Cachoeira. Na cidade, um outro bandido entrou no carro. Os dois homens pediram para que Sérgio voltasse para Três Corações. Durante o trajeto, anunciaram um assalto usando réplicas de armas de fogo. A vítima foi encontrada em uma estrada de terra morta com um trauma na cabeça. Um quarto envolvido no crime está com o carro de Sérgio, segundo a polícia. Os autores confessaram o crime, confessaram que estavam planejando realizar esse roubo. E que pelo fato da vítima não se encontrar com dinheiro naquele momento, se enfureceu e passou a agredi-la até esse desfecho trágico. E aí Tchau, tchau.